E olha, na região de Araçatuba, o destaque do fim de semana foi para a primeira corrida dos transformadores que aconteceu no Speed Park, Cartódromo Internacional de Birigui. Olha, 125 pilotos participaram da disputa que teve mais de 10 horas de pura adrenalina. Tava ali te olhando de longe, senti uma certa emoção nessa direção. É um pouco. A perna fica tremendo. Fica mesmo? Mas aqui no Speed é só emoção. Será que você me dá uma carona? Vambora. Vamos? Vai soltar a corrida. Vai soltar a corrida. Pode ir embora? Pode. Vamos! Emoção e euforia estavam de portas abertas para quem tivesse coragem de pegar carona. Quando eu soube do evento, recebi o convite e falei obrigado. Aí eu larguei tudo, abandonei, minha esposa me separei e vim pra cá. Eu tenho uma equipe que vai estar comigo, vou fazer um coaching, né? E eu sempre digo assim, o risco desnecessário pode ocasionar dor. O risco necessário, ele causa a vitória. Eu gostava, assim, na minha adolescência. Depois que eu virei mãe, eu te confesso que meu grau de coragem para algumas coisas, ele diminuiu, né? Para outras aumentou. Como acho que toda mulher. Não gosto hoje em dia, eu me sinto... Eu tomo muito mais cuidado com tudo, mas eu acho que dá para fazer esse comparativo de uma estreia, aquele momento lá da bandeirinha de saída. Primeiro, uma constatação. Foi a melhor corrida de kart de todos os tempos. 125 profissionais considerados transformadores pelas empresas participantes disputaram uma prova com direito a momentos de muita emoção. O que marcou a primeira corrida dos transformadores de kart no Cartódromo Internacional de Birigui. Ao todo, cinco baterias concorreram ao grande prêmio. Uma viagem para Natal. Mas a menina dos olhos estava bem mais perto. Toda reluzente, só esperando o vencedor. A gente queria trazer a emoção do automobilismo para a região. E fazer com que realmente as pessoas, o amador, se sentisse um profissional. Então, a emoção que o piloto amador sente aqui é a emoção que o piloto profissional sente na pista. Muito bacana, porque nós vimos isso, né? Viemos construindo, né? E aí veio isso tudo acontecendo. Os pilotos, as equipes que iam saindo, os coaches interagindo. Então, foi muito bacana. E esse contato do público com os pilotos profissionais e também com esses pilotos que eram amadores, né? Constroem Oeste Baterias, Kit Calçados, Aromazim e Supermercados Rondon entraram de cabeça no desafio. Nos bastidores, a pausa era para traçar a estratégia do vencedor. Posso te perguntar se dá um frio na barriga antes? Ah, frio na barriga já está desde o começo. Mas se deixar isso dominar, a gente acaba nem entrando na pista. Então, é chegar e pensamento na vitória. Os meninos não estavam por conta. Cada equipe contou com uma ajuda valiosa. A dos pilotos profissionais Ricardinho Grácia, Gabriel Crepaldi e Felipe Narsson, que começou sua carreira no kart e hoje é um dos melhores pilotos do Brasil. Eu acho que a experiência que vale é a adrenalina, é você saber que você está aqui realmente para desfrutar o que é a base do automobilismo, né? Então, toda essa experiência, eu acho que é bem marcante, né? Para mim, se eu volto ao tempo, eu lembro exatamente minhas primeiras voltas no kart. Foram mais de 10 horas de corrida sem intervalos para adrenalina. O momento mais esperado foi o da corrida final, que definiu o pódio. O pôr do sol deu a largada e o público embalou o término da prova. Os carros chegaram a mais de 100 por hora. Cada segundo era crucial. Mas com o melhor tempo, o piloto Fábio Lima levou a melhor e igualou o número de voltas sob a torcida e aplausos de todos os presentes. Os vencedores receberam seus prêmios das mãos da eterna loira do tchan, Sheila Mello. É uma viagem para Natal. E de quebra, já também ganha esse troféu. Já tem lugar para guardar? Tem. Já tem um lugar lá, né? Vai deixar ele já guardado. O SBT Interior também foi homenageado pela iniciativa social de destacar profissionais que fazem a diferença dentro e fora das pistas. Então se prepara, porque ano que vem tem mais. E aí